E olha, vai acontecer neste sábado aqui em Nova Friburgo um encontro de vinil. Uma oportunidade muito bacana de reunir admiradores da boa música e também aqueles apaixonados pelos famosos bolachões. Confira na reportagem de Rainer Costa e Rafael Pinheiro. Roda aqui. O grande objetivo é reunir as pessoas que gostam de música e que ainda curtem o vinil. Então a gente vai conseguir identificar e fazer essa ponte entre as pessoas que tem, algum que queiram trocar, ou alguém que quer vender e quer comprar também, porque colecionadores têm muito disso, né? Então é muito para reunir essas pessoas. Esse é o primeiro encontro promovido pelo Cultura Nova Friburgo. A expectativa é de reunir mais de mil pessoas durante todo o sábado, apreciadores da boa música reunidos em um único lugar. Rosângela é apaixonada por discos de vinil. Há 30 anos coleciona os famosos bolachões e com eles milhares de memórias. O primeiro LP foi de Milton Nascimento. Eu digo que eu coleciono memórias, cada um deles tem uma história, cada história faz parte da minha história e eu vou guardando isso comigo. De vez em quando eu pego um para escutar e aí me faz lembrar, né? É uma viagem, né? Você faz uma viagem. A paixão pelo vinil surgiu junto com o interesse pela MPB. Hoje, com mais de 120 bolachões em casa, a presença de Rosângela no encontro é mais do que garantida. Oportunidade de trocar e comprar discos, além de conhecer pessoas que tenham o mesmo apelo musical. Espero poder aumentar a minha coleção. Leonardo também vai participar do encontro. Com mais de 2.500 discos em seu acervo pessoal e com mais de 40 anos de loja no centro da cidade, a expectativa é de que a população resgate a paixão pelo vinil. Eu pensava muito no que era para ser feito, né? Não era só a gravação do vinil em si, mas também a capa, que acho que atrai muito, né? Você olha, você se encanta. Nossa, que capa legal, que desenho, que foto, enfim. Tem todo realmente um trabalho que no CDM não tem, né? A proposta é que o evento seja realizado na cidade a cada dois meses de forma itinerante. Muito MPB, muito rock'n'roll, mas também tem muito vinil infantil. Então, eu acho, estou sugerindo que os pais também levem as crianças para eles terem a oportunidade de contar a história daquela época, daquele tempo. Bacana, você que é apaixonado pelo vinil, não pode deixar de participar. E o encontro será realizado no Serra Verde Shopping, mais conhecido como Terminal Rodoviário Sul da cidade. Fica no bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo, de nove da manhã até seis da noite. Vale a pena conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.